Na última terça-feira, dia 17, após cerimônia de lançamento do movimento Doi Um Dia para Prevenção ao Câncer, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, confirmou que autorizará concurso público para 195 vagas solicitadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, além de anunciar que realizará uma nova seleção para o cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária. Eu pretendo autorizar e mais do que isso, trazer aqui uma boa notícia. Criei, da outra vez no governo, os agentes de vigilância. Nós tínhamos 4 mil policiais militares fazendo guarda de muralha. Nós criamos o agente de vigilância penitenciário e liberamos 4 mil policiais militares para o policiamento de rua, para fortalecer o policiamento ostensivo e preventivo na rua. E melhorou o serviço. Quer dizer, diziam, não, mas o agente de vigilância não vai dar conta. Deu conta muito bem, é raríssimo uma fuga, hoje, da unidade prisional. Hoje nós temos muitos policiais militares fazendo o transporte, a escolta, a escolta de preso para o fórum, para a locomoção. Um número muito grande de viaturas e de policiais militares imobilizados para isso. Nós vamos aumentar a videoconferência e vou criar os cargos e fazer concurso público para agente de escolta, para liberar a polícia militar, mais milhares de policiais, para o policiamento de rua, agora com agente de escolta. Quantos cargos o senhor prevê-lo de ação? Não, isso o doutor Lorival Gomes, secretário da administração penitenciária, está levantando. A lei nós já temos, porque a lei era de vigilância e escolta. De vigilância foi implementado, hoje não tem um policial em muralha, só agente de vigilância. Mas a escolta é toda da PM, então nós vamos passar para o agente de escolta. Tem alguma previsão para isso? O mais rápido possível, a lei já tem, ele me mandou o número, nós autorizaremos o concurso público. Vai abrir muito emprego, que é muito bom. A lei já tem, ele me mandou o número, nós vamos passar para o agente de escolta.